Um dos elementos principais de uma propriedade sustentável é a compostagem e é exatamente isso que você vai aprender hoje. Aqui no nosso canal, na Chácara SV, você viu a gente produzindo todo esse sistema aqui atrás. Mas agora está na hora da gente evoluir o jogo, está na hora da gente começar a depender do solo que está sobre os nossos pés. Então a pergunta é, como é que eu posso fazer para deixar esse solo mais rico? Como é que eu posso fazer para isso aqui, produzir o alimento que vai cair na mesa da minha família? Hoje você vai aprender a compostagem, uma forma de criar adubo da melhor maneira possível e o melhor ainda, sem gastar muito para que o seu solo seja o mais fértil que você conseguir. Vamos lá? O vídeo de hoje é um oferecimento da Spot, sistemas de rastreamento via satélite. Invictus, equipamentos táticos de alta qualidade e Palácio das Ferramentas, a sua loja para construir e inventar. Mas o que é essa tal de compostagem? Bom, criar um sistema de compostagem nada mais é do que você fazer um sistema dedicado para algo que a natureza já faz muito bem, que é decompor as coisas. Pois é, a gente vai criar um sistema para acumular o material orgânico, para que ele se decomponha e torne-se então numa espécie de solo extremamente fértil para você usar nas suas plantações e nas suas diversas criações. Por exemplo, aqui se você for parar para pensar, eu tenho um trator de galinhas. O que elas estão fazendo nesse momento é fertilizar o solo por meio das fezes que elas soltam. Contudo, isso não é necessariamente a maneira mais eficiente, visto que você tem um lugar específico, montadinho, onde você cria as condições perfeitas para essa decomposição ser mais acelerada, com certeza é uma opção muito mais válida para quem precisa disso. Então o primeiro passo é o seguinte, temos que escolher onde é que a nossa composteira vai ficar. Vamos começar. A nossa realidade aqui é uma chácara de 1500 metros quadrados, ou seja, tem bastante espaço, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a compostagem é um negócio que precisa ser um pouco isolado da sua casa. Isso porque, especialmente em tempos muito úmidos, aquele material que está em apodrecimento pode soltar um mau cheiro que vai chegar até a sua casa se for muito próximo, e mais do que isso, alimentos em apodrecimento, é claro que vão atrair roedores ou outros tipos de animais e insetos. Então ter isso muito próximo de onde você vive é um pouco complicado, tá? Ah, mas Júlio, então se eu tiver um terreno pequeno eu não posso fazer compostagem? Pode, mas aí a técnica vai ser diferente. O que eu vou mostrar para vocês agora é o que se enquadra na nossa realidade de uma pequena chácara. Se você visa morar numa chácara no futuro, esse aqui é o melhor caminho para você fazer um sistema de compostagem. Beleza? Então a gente já preparou o nosso terreno ali, o Tiago e o Anderson passaram o dia limpando, deixando tudo bonitinho para a gente poder trabalhar, e agora a gente vai para a parte da construção. Então aqui você vai acompanhar da seguinte forma, você já entendeu como é que funciona, agora a gente vai construir e depois eu vou explicar o que você pode colocar dentro, como você maneja, enfim, todos os outros próximos detalhes. Vamos começar a carregar todos os pallets que estão aqui atrás. Aqui assim fica legal, né? É, coloca por dentro. Isso, ó. Beleza. O que nós vamos fazer aqui agora é unir os pallets em um formato de um M. Imagina que a gente vai pegar um M e colocar ele deitado assim, ou seja, colocar três baias diferentes para que você possa ter três estágios diferentes de compostagem. Como eu disse, fica tranquilo, daqui a pouco eu explico cada um desses elementos. Ó, com dois parafusos já está montada a nossa estrutura. É claro que a gente vai fortificar um pouco mais, porque aqui dentro vai ter muita coisa, mas como você pode ver, mais simples do que isso é impossível, né? Não é à toa que o Anderson nem precisou vir, viu? Só a gente nem precisou da ajuda dele para construir. Sob medida, hein? Agora que a estrutura básica foi montada, a próxima etapa é a gente colocar um sistema para poder colocar madeiras que vão tampando as baias. Isso aqui a gente vai inventar com aquelas sobras de madeira que o Tiago está trazendo ali. E a ideia principal é a seguinte, conforme a gente vai acumulando matéria orgânica nesses locais, ele vai ganhando altura e naturalmente ele vai começar a ir para fora se a gente não colocar um bloqueio. Então, você vai ver isso na prática daqui a pouco, conforme a gente vai colocando matéria orgânica, a gente vai empilhando tábuas na frente para fechar e manter tudo isso aqui composto aqui em um único local e compartimentalizado, tá? Bom, a nossa estrutura está pronta, agora eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona o processo enquanto a gente começa a nossa compostagem também, tá? Perceba que aqui eu tenho três baias diferentes, ok? E cada uma com o mesmo espaço. Por quê? Porque aqui na nossa propriedade a gente gera muita matéria orgânica. Só que do meu lado, olha só, olha o tanto de mato que já tem aqui. E isso aqui é uma matéria orgânica valiosa para a gente utilizar como adubo. Só que para ela virar um adubo bom, ela tem que estar em um lugar adequado. Então, se eu fizer só uma única baia, em menos de uma semana ela está cheia e eu não tenho mais onde colocar o meu composto orgânico. Então, o objetivo aqui é o seguinte, eu vou começar enchendo primeiro esta baia, eu vou começar a colocar as coisas nela, certo? Conforme ela for enchendo, o que vai acontecer? Ela vai encher e vai começar a escorrer. Então, eu vou pegar uma dessas tábuas e olha só, eu venho aqui, encaixo nessa pequena canaleta e vou subindo o nível da baia. Então aí, por exemplo, o composto vai estar até esta altura. Se ele encher mais, eu vou colocando mais tábuas. Olha lá, pronto. Coloco mais uma tábua e assim eu vou até o final da minha área de atuação. Ou seja, eu posso encher isso aqui até a borda do pallet. Isso que é legal. Quando esse aqui estiver cheio, eu venho para a próxima baia e começo todo o processo novamente. Quando esse estiver cheio, eu vou para a próxima. Por quê? Porque assim, quando eu estiver enchendo esta última daqui, aquela primeira já vai estar aí no seu 5, 7, 8 meses em processo de decomposição e o meu composto orgânico daquela minha primeira baia já estará pronta. Ou seja, eu vou esvaziar ela, tirar todo o adubo dali e o processo vira cíclico. Então, cada uma das baias vai sendo enchida até o seu topo. Quando a última for enchida, a primeira já está pronta e assim o processo se segue. Por que a gente pegou pallets? Só porque é mais fácil, mais barato, mais prático? Sim, mas também tem um outro aspecto. Para que uma compostagem funcione muito bem, uma das coisas importantes é que ela tem que estar oxigenada. A compostagem acontece, por exemplo, no chão da floresta, certo? A diferença é que ela acontece em uma área muito vasta e existe muita riqueza de oxigênio. Aqui, o que nós estamos fazendo é replicar isso com as frestas dos pallets. Então, a gente vai encher as baias e estas frestas continuarão não obstruídas para permitir que o oxigênio entre nessa massa orgânica. Para você ter uma ideia, uma boa compostagem, o núcleo dela, o centro onde todo o material está em decomposição, pode chegar até 60 graus Celsius. E aí, a partir daí, a gente começa o manejo. Mas, antes de falar do manejo, agora que você já entendeu o funcionamento geral, eu vou começar a colocar as coisas aqui dentro e explicar para você o que vai dentro da compostagem e o que não vai. Tem muita coisa que, se você colocar aqui dentro, pode estragar o seu adubo. Então, tem que ficar atento e vamos começar, primeiramente, com o trabalho. O Thiago não dormiu no ponto e já, enquanto a gente estava conversando, ele já preparou a primeira camada. Gente, o que vai numa compostagem? O primeiro passo que a gente tem que pensar é, a compostagem possui dois elementos principais, carbono e nitrogênio. Estes dois elementos é que vão compor todo o processo que vai gerar um bom adubo para você. As folhas secas que o Thiago acabou de colocar aqui, isso aqui é carbono. Então, a gente está forrando o solo para, de certa forma, isolar a umidade do solo. Você vê que esse solo aqui é bastante úmido. Então, a gente vai isolar a umidade e agora, depois da primeira camada de carbono, a gente vai para a camada de nitrogênio. O que é o nitrogênio? São os verdes. Então, olha só que interessante. A gente faz uma camada de marrom, ou seja, coisas secas, coisas que já não tem mais processo de decomposição. Depois, uma camada de material em decomposição, verde. Depois, uma camada marrom. Depois, uma verde e assim, consequentemente. Contudo, uma dica importante, tá? Se eu coloquei isso aqui, eu não posso agora colocar até aqui de composto orgânico em decomposição. Eu tenho que ir fatiando em camadas finas, fazendo assim um processo de decomposição muito mais eficiente. Mas vamos mostrar na prática. Já colocamos aqui o nosso marrom, o carbono, agora vamos para o nitrogênio. O melhor lugar para conseguir o nosso nitrogênio, ou seja, o nosso composto em processo de decomposição, está aqui dentro. Olha só, tudo isso aqui serve perfeitamente para a gente colocar a nossa matéria viva aí que vai se decompor. Temos aqui a nossa primeira carriola. de esterco de galinha, que nada mais é do que matéria orgânica em decomposição, ou seja, produção de nitrogênio. Vou chegar aqui na borda, vamos jogar. Aí, e agora vamos espalhar isso daí. A enxada está para lá, então vou usar isso aqui mesmo. Olha só, eu vou sobrepor a cama de folhas secas que a gente fez, certo? Agora, depois dessa camada de produção de nitrogênio, mais uma camada de carbono. Para fim de curiosidade, trouxe uma coisa que muita gente acha que é só nocivo, mas na verdade funciona muito bem. O papelão é uma excelente camada de carbono para compostagem, porque ele isola muito bem. Naturalmente, gente, depois que o composto estiver pronto, a gente tem que peneirar ele, para tirar qualquer coisa que não tenha sido decomposta. Se eu colocar galhos muito grossos aqui dentro, eles não vão decompor. E aí, na hora que eu estiver trabalhando com o meu composto, eles vão ficar incomodando. Então, se você fizer um composto perfeito, de altíssima qualidade, você vai ter que filtrar ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, essa caixa de papelão aqui, ela tem aqui um pedacinho de plástico, isso não vai sumir. Então, a gente vai ter que peneirar esse composto quando for utilizar. Mas é bem simples, ó. A gente desmonta a caixa inteira, joga por cima e dá-lhe mais de dica de galinha. O legal da sobra de galinheiro, que é o que a gente tem aqui, que, na verdade, isso aqui, de certa forma, já está em processo de compostagem. Porque você tem as fezes das galinhas e você já tem a serragem. Então, olha que interessante. Você já tem carbono e nitrogênio juntos. Então, esse material aqui, ele já está em processo de decomposição da forma adequada. O que acelera, com certeza, o resultado final do nosso projeto. Uma outra dica que eu posso dar é a seguinte. Se você tem um gramado bonito em volta da sua compostagem, você não quer um lugar feio, né? O que você pode fazer é colocar uma telinha de galinheiro por dentro. E aí você tem uma maior retenção dos detritos dentro da caixa. Porque é óbvio, né, gente? Essas frestas aqui, ó. Se eu jogo assim, vai cair um pouco para fora, né? Então, essa é uma maneira, até, inclusive, para você dificultar a entrada dos roedores, tá? Mas, sinceramente, é quase inevitável que você vai ter ratos próximos da compostagem. Não tem o que fazer. Mas, enfim, ao menos você deixa o ambiente esteticamente agradável. Se sua casa já é toda, né, bonitinha. Bom, mais uma vez, próxima camada agora de carbono. Vamos lá. Bom, acho que você já entendeu a lógica do processo, né? Mas agora você deve estar se perguntando. Pô, Júlio, então, mas se eu não tenho um galinheiro, o que eu coloco, né? E se eu não tenho isso aqui, o que eu coloco no sistema de compostagem? Gente, a regra é bastante simples, tá? Tudo que é carbono, pode ser folha de papel, pode ser papelão, pode ser qualquer coisa que é derivado de madeira, tá? Óbvio que se você colocar gravetos muito grandes, ó, o que o Thiago está fazendo ali? Ele está pegando só as folhas. Porque se ele colocar gravetos, por exemplo, ó, essa folha de bananeira aqui. Se eu colocar isso aqui na compostagem, o que vai acontecer? Isso aqui vai, com certeza, apodrecer muito mais rápido do que o caule da bananeira. E aí, quando eu for mexer esse composto, o que vai acontecer? Vai ter um monte de graveto aí travando o negócio todo. Então a gente evita colocar gravetos muito grossos, por essa razão, tá? Mas de maneira geral, da parte dos marrons, ou seja, do carbono, folha seca, mato seco, qualquer coisa que você utilize seco, a base de carbono funciona. No que tange ao nitrogênio, você pode ver, ó, eu coloquei aqui fezes de galinha, colocamos folhas verdes, porque as folhas verdes vão soltar ainda os seus componentes durante esse processo. E qualquer outra coisa orgânica em decomposição que não seja carne ou derivados de laticínios, ou seja, derivados de leite, tá? Por que a gente não coloca carne? Porque primeiro que demora muito para decompor e atrai muitos animais que vão querer chegar até esse conteúdo desse local aqui. Segundo, derivados de leite é a mesma coisa. Você vai trazer muito rato, muita coisa aqui que talvez não seja interessante, tá? Então essas são as duas regras iniciais. E a terceira e última regra, evita colocar muita coisa cítrica ou ácida. Resto de cebola, resto de, por exemplo, bergamota, de laranja, de limão, tudo isso mexe com o pH da sua solução aqui, do teu composto orgânico. Então evite carne, evite derivados de leite e evite frutas cítricas. Com isso aí, cara, não tem o que errar, tá? Outro ponto importante, é legal por vias de preservação do seu ambiente, não coloque comidas que já foram cozinhadas, principalmente porque elas têm óleo. E o óleo, ele não vai se dissolver, ele vai continuar presente ali naquele composto. Isso pode contaminar a sua comida lá na frente, no futuro, quando você for usar isso aqui, tá? Simples pra caramba, tá? Existem milhares de técnicas e regras de compostagem, onde você vai ver muita gente falando, ah, você pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim. Isso aqui, gente, eu gosto de chamar como a compostagem do prigso, tá? Você só vai jogando pra dentro. Seguindo essas três regras básicas, novamente, não coloque carne, não coloque laticínios, não coloque frutas cítricas. Tá tudo certo, você vai encher isso aqui. E daqui oito meses, com certeza, isso aqui vai ser um solo maravilhoso pra sua produção, tá? Bom, isso aqui é feito por praticamente todos os sitiantes que eu conheço na minha vida. Todo mundo que tem chácara tem uma composteira, das mais diferentes formas. Então, eu tenho certeza que muita gente aí nos comentários vai poder falar pra gente como eles fazem nas suas casas, nos seus sítios. Então, fica à vontade pra você confirmar aí, coloca nos comentários. Ó, Júlio, é assim mesmo? Não, Júlio, eu faço diferente e dá certo também. Vamos fazer disso aqui um sistema de troca de conhecimento sobre composteiras, tá bom? Gente, é isso aí, tá? Então, eu não sei se tem mais alguma dúvida. Até porque, como eu disse, encheu isso aqui? Deixa assim. O ideal é, se você tiver condições de fazer, é você pegar o forcado. Cadê o forcadinho? Olha aí, ó. Você pega esse aqui, tá? E uma vez a cada 30 dias, você vai vir aqui e você vai revirar essa amostra. Você vai pegar o que tá embaixo, jogar pra cima, misturar. Por quê? Porque aí você tá fazendo esse material se reoxigenar novamente, tá? E é basicamente isso. A cada 30 dias, você vem aqui, dá uma futricada, tá tudo certo. Em cerca de 6 a 8 meses, você vai ter um belo adubo na sua casa, tá bom? Então, qualquer dúvida, joga nos comentários. Estou à sua disposição. Vamos conversando. Eu também tô aprendendo. Então, se você viu algum erro grosseiro, coloca aí que a gente conversa nos comentários. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito nesse processo aqui, nesse test drive que tá sendo a Chakra SV, tá bom? No mais, nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.